Estamos aqui na feira da madrugada A feira está aberta E as blusinhas Tudo por 10 reais Qualquer peça de fábrica 10 reais Tudo 10 Olha o vestido de 10 Olha isso aqui de 10 Tudo 10 Olha que lindo 10 Tudo 10 Olha o vestido por 10 Bem legal 10 reais também 10 reais O que é essa bermuda? 25 4% Legal Linda Obrigada É aqui né A gente vai aqui Aqui ó Amores a gente está aqui na rua Olha que lindo esse Que lindo essa É Isso aqui é 20 reais também Moça Quanto que é? 25 25 25 reais Essa bomber Linda As legs 10 reais As legs 10 reais também tem por aqui Na rua 10 Tem os tapetes 50 Tem muita coisa Esse é um tour aqui da feira Vamos ver a rua 11 Vamos entrar na rua 11 Deixa eu ver o que tem por aqui Mas o que você falou falou Mentira E eu não sou de inventar 33 Qual que é um desses daqui Olha o preço Esse é 35 35 Bem legal né Você tem cartãozinho daqui? 5 reais 5 reais Olha gente Olha essa aqui ó Mas dá pra ver Olha esse ó Olha Meu Deus Olha Por 5 meninas Olha só Mentira que é 5 É Moça Quanto que é esse aqui? Vou dar nada assim Olha 5 reais Qual que é a peça Menor 5 reais Gente Achei por 5 reais Olha Deve ter algum defeitinho Será? Sei não É que o mesmo daqui É o rostinho Gostei da faca Muito bem Deixa eu ver Ó Bem legal hein Lindinho Quanto que é esse? 20 20 Ai que coisinha mais fofinha Só tem de menino né Aquele unicórnio é quanto? 15 15 E esse da Tin unicórnio ali ó 15 15 né O número aqui Qual que é a do showbox? Notei né 1002 né Rua 8 Tá bom Eu adorei Olha esse shortinho Quanto que é esse shortinho? Deixa eu sair bem Bom amores Alguma coisa de novidade Eu tenho uns casacos bem bonitos também Ó Bem legal Quanto que é? 40 Bem bonita 40 reais Oi Fica bem de frente aqui com a rua 5 Bem facinho de encontrar Então tem algumas novidades que chegou por aqui Você vai ao máximo com certeza Bom a feira tá aberta Mais 30 dias de abertura aí Tá bom? Bem bacana né Olha só que legal Adorei Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E fique com Deus Vamos pro próximo vídeo Que vai vir com muita novidade De outono e inverno Se você gostou Deixa essa curtida Que isso ajuda muito Cada dia mais a gente trazer conteúdo pra vocês Um beijo Tchau Gente Olha lá Lá vem o gato Ele viu que eu tô Ai ele vai vir em cima de mim Ele tava espreguiçando Olha na loja Ele tá vindo bem bravo Gatinho Tudo bem Tudo bem gatinho Você tava espreguiçado lá Eu ia filmar você Você veio aqui É? Ou isso? Você não acredita que eu não tenho que ir lá na montanha?